Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Estamos aqui para poder dar continuação, no caso, ao vídeo, seria desse dispositivo aqui, que nós fizemos há um tempo atrás. E uma das pessoas inscritas no canal perguntou o que poderia ser utilizado na alternativa desse item. Por motivos quaisquer, você tem outras coisas que você poderia mostrar para a gente? E aqui estão os itens que eu tenho. Caso você não tenha isso aqui, o que você pode utilizar, o que dá para se fazer com outras coisas. Beleza? Então é isso aí. Ok pessoal, então é o seguinte, caso, já mostrei esse item aqui no vídeo anterior, tá? Caso a gente queira substituir isso aqui por alguma outra coisa, né? O que poderia ser usado? Então vamos lá, algumas dicas que eu poderia dar. Tem aqui, cara, uma pedra dessas... Claro que... Eu já ia falar off course, tá pessoal? Mas claro que não é uma carbonundum, mas é um óxido de alumínio. Então ela tem duas ganas aqui, né? Duas granas, não é grana. Quem tem gana sou eu. Vontade de ganar minha esposa ali, ó. Mentira, não é minha esposa. Seguinte pessoal, então tem aqui duas granulações nessa pedra. É uma pedra que não é muito grande, cabe na palma da mão aqui. Dá para você poder levar sem problema nenhum. Então uma sugestão seria uma pedra desse tipo aqui, ó. Tem até a marca dela aqui, achei que não ia ter. A marca dessa pedra aqui, ó, é uma Norton. Não sei se vai dar para pegar na câmera aqui, focaliza. Tá aí, ó. Norton abrasivo, JT940. Olha que coisa linda. Então tem essa pedrinha, que seria uma sugestão. Uma outra sugestão que eu gostaria de dar seria esse tipo de pedra aqui, né? No caso aqui de um puck, que eles chamam, né? De amolar machado. Para quem não sabe, puck, pessoal, é aquela bolinha de borracha dos jogadores de hockey. Então eles chamam esse aqui de puck também. Aí você tem o mesmo estilo, né? Da carbonundum, que eu acho que é óxido de alumínio também. Pode ser que eu esteja errado. Se eu estiver errado, pessoal, me corrija aí nos comentários aí. E você tem uma grana mais grossa aqui, né? E você tem uma mais fina embaixo, que você pode utilizar na quina dos machados e tal. E para poder fazer a amolação, a fiação de faca. Tem essas borrachinhas aqui que eu já mostrei para poder tirar a ferrugem. Claro que você não vai afiar a faca nenhuma com isso. Mas o motivo que eu estou é porque a pessoa já está olhando aqui e falando assim, cara, esse cara vai levar uma pedra dessa para o campo? O cara é doido, velho. Vai carregar um negócio desse aí? Não. O que eu quero dizer é o seguinte. Essas pedras aqui, ó, elas vêm, como eu já expliquei num vídeo de afiação lá anterior, elas vêm com essas pedrinhas aqui, que são as nágoras. Essas nágoras ou naguras, elas são utilizadas para poder tirar qualquer tipo de metal que ficou aqui e fazer aquele barrinho que ajuda na afiação das facas, né? Porém, eu removo o material extra que fica agarrado aqui, a faca, com essas borrachinhas e eu tenho várias dessas pedrinhas aqui que não são utilizadas. Então, uma forma de você utilizar isso é você levar para campo e fazer manutenção do seu fio nas próprias pedrinhas, nas próprias nágoras, que funciona do mesmo jeito. Uma pedra seria aqui, no caso aqui, pela textura dela, então seria como se fosse uma king, mais ou menos 800 ou 1000. Então, na emergência, num campo, se você tem uma pedrinha dessa aqui, mão na roda. Bom, essa seria uma opção. Vamos tirar isso aqui da reta aqui do caminho. Outra opção, pessoal, que também é uma pedra diamantada, no caso dessa aqui, ó, ela vem vendida pela Falken Even. É uma fabricante de facas da Sweden, Suecia, no caso seria aí, né? E ela vem aqui dentro, ó, dentro dessa embalagemzinha de couro, bem bacaninha. Você tem, do lado de cá, você tem cerâmica, uma barra de cerâmica aqui, e você tem uma placa diamantada desse lado aqui. Então, pra você levar no campo, muito bacana, tem a marcazinha da Falken Even. O modelo dela é o DC-4, tá? Muito boa essa pedrinha. Um outro modelo aqui, ó, que não é caro de forma alguma, isso aqui custou 2 dólares, pessoal. Então, é dessa empresa aqui, ó, Ultimate Survival Gear. Então, você vai ver esse símbolo aqui em vários itens desse pessoal. E tá falando aqui, ó, pedra de amolar com dois tipos de acabamento aqui. Não fala qual que é a grana das pedras, mas ela é essa pedrinha que vem aqui, ó. Então, é uma pedrinha não muito grande. Então, você tem uma mais fina e uma mais grossa aqui atrás. E você leva pro campo sem problema nenhum. Leve. Não vai tomar muito espaço. Uma coisa que eu recomendaria pra as pessoas fazerem, essas pedras aqui, elas vão... Se você tem uma grana aqui que é de, vamos dizer aí, de 180, 240 ou 360, não sei qual que é. Se você colocar ela e se você tratar essa pedrinha, né, fizer o tratamento dessa pedrinha aqui com parafina. Não parafina, gente, é com vaselina. E levar ela em campo, você não vai precisar de usar água com ela. Se você tá no lugar onde você tem acesso à água, Então, quando você molha ela e deixa ela na água, se ela for uma, sei lá, uma 180, você vai conseguir, com a água, usar ela de forma que ela vai ser um pouco... Ela vai ser abrasiva do mesmo jeito, mas ela vai ser... Você vai melhorar um pouco mais a capacidade dela de... De ser mais, menos abrasiva, vai ser mais... Vai polir melhor a sua faca ou seu canivete, o que quer que seja. Se você conseguir fazer o tratamento que eu falo com vaselina, Você vai pegar vaselina em pasta, Você dá uma esquentada na vaselina em pasta na vasilha, Depois você coloca essa pedra dentro, Ela vai sugar toda aquela vaselina que tá ali, você tirou, Depois você dá uma limpada nela, belezinha, E você já fez o tratamento com ela E ela já tá pronta pra ser utilizada sem problema nenhum Caso você não tenha água nem nada, Ela já vai tá com vaselino dentro Excelente! Outra coisa que eu tenho aqui é... Essa pedrinha aqui também, que é um mini poca Que é aquela... Aquele mesmo poca do machado aqui, ó Só que ela é bem... Bem menorzinha, também vem numa machadinha, essa pedrinha aqui Tá? Então, da mesma coisa, você pode utilizar do mesmo jeito Outra pedra que tem aqui, que é essa pedra Chamada o fabricante dela, esses Smiths aqui, né? Desde 1886, eles usam uma pedra que eles chamam aqui de Arkansas Stone É uma pedra natural, né? Do Arkansas, americano aqui dos Estados Unidos E isso é uma pedra que eles vão tirar e vão colocar aqui E da mesma forma, não é pesado, uma coisinha leve Você pode colocar lá no chão Ou simplesmente pegar isso aqui e ir no fio da faca e fazer a fiação que você quiser Então, essa aqui seria uma outra sugestão Também não foi muito caro isso aqui Baratinho Algumas facas vêm No caso dessa aqui, ela não veio com nenhum tipo de coisa pra se fazer a fiação Mas ela tem essa bainha E eu simplesmente comprei uma coisinha aqui E coloquei aqui dentro da bainha dela aqui, ó Ah, mas Pode ser desse tamanzinho aí, cara? Mano, o tamanho não importa tanto o tamanho não Porque você nem sempre vai afiar a faca de passar várias vezes Você vai pegar isso aqui e vai chegar lá e vai ficar Afiando o fio da sua faca sem problema nenhum Essa pedrinha aqui, ó É estilo aquela Dessa Smith aqui Smiths É uma pedra natural E você tem ainda a capacidade de afiar os óis aqui no fundo, aqui atrás, ó Tem umas gretinhas pra você poder afiar os óis E você, caso você precise de afiar uma faca que seja Igual essa faca que eu já mostrei no vídeo anterior Você pode utilizar o canto sem problema nenhum No canto da pedra Ou você vai pegar aqui e vai devagarzinho fazendo o seu fio de fora a fora ali Vai demorar um pouco mais Mas, cara, tranquilo, você dá conta de fazer Essa faca é uma faca da Shrade Se eu não me engano, o modelo dela é SCHF9N Tá aqui, ó É uma faca de sobrevivência deles O fabricante, o modelo, o design dela é desse Griffin Esse aqui é o nome do fabricante Pessoal, pra quem não conhece esse tipo de faca Cara, é made in China É barata É uma faca super acessível Mas se você for olhar, cara São facas que, olha a grossura do doço É um tanque de guerra Muito boa a qualidade dessas facas Eu gosto muito dessas facas Tem alguns modelos Essa daqui, no caso, é um aço inox Se eu não me engano, é CR8 Bom, não lembro mais agora qual que é o aço dessa aqui Mas é um aço inox Tem uns modelos mais novos Que eles são de 10,95 Do mesmo fabricante E eu tenho essa faca aqui Mas essa parte da barriga aqui Eu não curto muito ela ser desse jeito aqui Eu já usei bastante Mas pra você afiar em campo É um pouquinho mais complicado Então eu praticamente não uso muito essa faca Mas É uma faca muito boa Pra quem não conhece esse fabricante, essa marca Vale a pena Dar uma procurada, uma pesquisada Essa foi uma das primeiras facas que eles fizeram Com intenção de sobrevivência Esse negócio assim Depois que a marca foi Vamos dizer Readquirida ou reaberta novamente E os caras começaram a escutar Pessoas que fazem a mesma coisa que a gente faz A mesma coisa que a gente gosta E nessa época aqui ainda Eles não providenciavam nada pra você poder afiar a faca Nada pra você poder fazer fogo Então eu coloquei uma pederneira por conta minha aqui mesmo Já nos modelos mais novos Que são dedicados para o bushcraft Para os mateiros Para o pessoal que vai acampar Exemplo aquela ali Eles já mudaram essa teoria Bom, então Analisando essa faca aqui Diferente do modelo anterior Eles já Modificaram um pouco a lâmina Já fizeram ela já Sem aquela barriga aqui no meio Então pra poder afiar essa faca Fica um pouco mais Fácil no campo O que que os caras fizeram? Eles pegaram e adquiriram E adquiriram Inseriram já Nessa bainha na faca Quando você compra Já vem aqui dentro já Um ferrocírio dos caras Eles já colocaram um ferrocírio deles Então já vem com um riscador aqui também Então se você olhar Tem um ferrocírio e um riscador aqui Que vem já com a faca E uma coisa super bacana Que vem com essa faca Cara É isso aqui ó Todas as facas desse modelo Vem com uma placa diamantada Cara Então pra você dar manutenção no seu fio Em campo Uma placa diamantada dessa aqui Cara Faz uma diferença Fenomenal Então Muito bacana As opções que você tem Além Da ferramenta que a gente Mostrou No vídeo anterior Que seria Esse cara aqui Então Você tem as opções de Comprar uma faca Que já vem com Uma placa diamantada Você tem a opção de Comprar Alguma daquelas pedrinhas Carburundum Que você pode Utilizar ela Da forma que você achar melhor O tamanho que você achar melhor E A dica final Que eu gostaria de dar É Você tá no No campo E você quer Utilizar Uma forma de dar Um acabamento final Na sua faca E você já Utilizou uma pedra Dessa aqui Diamantada E ainda assim Você quer Como é que eu vou falar Quer fazer o fio dela Ficar melhor Do que Do que ela já tá Não sei de vocês Mas Várias pessoas Utilizam Cinto Cara Um cinto desse De couro Você pode pegar A parte de dentro Dele aqui Esse aqui já tá até De tanto que eu já usei Ele já Ele já tá Todo deformado Aqui já Mas essa parte Do meio aqui Não sei se vocês vão Conseguir ver Essa câmera vai captar A parte de cá De um jeito E a parte do meio Dele tá Até já Meio que embaçada Aqui O que que eu faço Fazer o estrope Da sua faca Sem problema nenhum Cara Então isso aqui Pra poder ajudar O seu fio Excelente Cara Você vai usar ele Com a parte de dentro Virada pra você Máximo que vai acontecer Você vai ficar com as manchas A preta Preta aí Na sua roupa Mas Se você é igual eu Calça Roupa que vai acampar Esse negócio Eu nem esquento a cabeça Muito com isso E Tá na mão Um estrope Que você pode usar Qualquer momento Que você precisar Já tá aí O cinto Que você carrega O tempo todo Contigo Já com a massa Já no jeito Pra fazer o estrope Beleza Então Pra quem perguntou aí Pra quem queria saber Alternativas De outros itens Espero que eu possa Ter respondido Um abração Pra todos aí Tudo de bom E até a próxima Se Deus quiser Abração aí Valeu Tchau